A 23 de abril que celebra-se o Dia Mundial do Livro. Os livros constituíram e constituem um importante instrumento de preservação e divulgação da cultura e do conhecimento. Para além disso, os livros comportam um papel importante enquanto meio de promoção do lazer pelo prazer que proporcionam aos leitores. Apesar dos avanços do digital, os livros em suporte de papel continuam a manter a sua importância pelo prazer e mágica que comporta o seu manuseamento. Deste modo, importa continuar a promover nas escolas e na população em geral o gosto pela leitura e pelo livro, pelo que o Grupo Parlamentar do PSD associa-se a este voto.